Olá doutores, RR na área, muito feliz de encontrar, de te reencontrar na verdade, aqui no nosso canal do YouTube, o espaço mais democrático que tem para você que quer ser aprovado e vai ser aprovado no exame de ordem. Falta pouco, falta pouco para a vermelhinha chegar e eu não vou medir esforços para entregar a sua. Hoje é dia de questões, questões de direito processual do trabalho, vamos treinar uma questãozinha, ver qual é a ideia do examinador no ponto, que é a prescrição intercorrente, vamos ver como você sai com essa questão. Se você gostar no final, claro, dá lá o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem muita coisa bacana para vocês, e indica o nosso canal para os seus amigos. Se você não gostar, indica para o inimigo, mas não deixa de indicar. Vamos lá, sem mais delongas, para a nossa questãozinha de direito processual do trabalho, que diz assim, olha lá, acompanha comigo a leitura. O juiz, em sede de execução trabalhista, intimou a parte para cumprir despacho. É sempre interessante, numa questão, você saber o momento processual que você está, você já tem aqui a informação, o que é uma execução trabalhista. Aí segue, intimou a parte para cumprir despacho, determinando que o exequente, despacho para o exequente, desse segmento à execução, indicando os meios de prosseguimento na execução, já que não foram encontrados bens no patrimônio do réu. Ó, exequente, não encontrou nada do réu. E aí, desse sequência na execução, vamos fazer o quê? O que você sugere? O que tem? O que você sabe? O que você não sabe? Basicamente é isso. Segue lá. Com o fundamento na legislação vigente, assinale a afirmativa correta. Vamos lá para as assertivas, a gente vai revisando. Letra A. O processo ficará parado, aguardando a manifestação do exequente, por período indefinido de tempo. Tem lógica. Você está numa prova, ficou na dúvida, sem marcar letra A. O processo fica parado, aguardando a belezura do exequente se manifestar quando ele bem entender. Não, claro que não. Me parece que existe prazo. Prazo é uma coisa que a gente sempre fala, sempre conversa no campo do direito material e também no direito processual do trabalho. Não é assim. Se a belezura foi intimada para fazer alguma coisa e não faz nada, e fica de forma indefinida, esperando, decidindo, não. Muito estranha a letra A. Dificilmente alguém marcaria a letra A. Letra B. A declaração de prescrição somente vai ocorrer por requerimento da parte contrária. Bom, que prescrição é essa aqui? Se eu estou na fase da execução, se eu estou no curso da ação, essa prescrição é a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente do artigo 11A da CLT, inserida agora após a reforma trabalhista, é a prescrição que ocorre dentro da execução, dentro do processo. E essa é a prescrição intercorrente, essa especificamente, não é a prescrição em geral, que tem no artigo 7º, inserido 29 da Constituição Federal. Não é essa. É no artigo 11 da CLT. Essa é a intercorrente. A intercorrente, que ocorre dentro do processo, ela também poderá ser declarada de ofício, de ofício pelo próprio juiz, de ofício ou requerimento da parte. Então, quando ele fala aqui somente a requerimento, aí está errado. Não é somente a requerimento, também de ofício. Letra C. A prescrição intercorrente ocorrerá após dois anos, se a parte não cumprir o comando judicial. Perfeito, certinho, redondinho. Isso é a prescrição intercorrente que ocorre na fase da execução. Sai o despacho, sai a intimação do juiz. E se o execuente ficar omisso, inerte, pelo prazo de dois anos, será declarada de ofício ou requerimento, da outra parte, é claro, a prescrição intercorrente. Que é a prescrição, repito, que ocorre dentro do processo. Letra D. Por desencargo, o juiz deverá intimar novamente a parte, a fim de dar início ao curso do prazo prescrição. Ficou inerte, eu te intimo de novo, e aí sim começa o curso do prazo prescrição. Não, não existe essa regra na nossa sistemática processual. Não tem uma nova intimação, não tem nada disso. Por isso, confirmando, então, o gabarito aí, letra C de casa, vamos para a lei. Olha lá, artigo 11A da nossa CLT, que diz assim. Ocorre prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de dois anos. Então, há prescrição intercorrente dentro do processo no prazo de dois anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se. Quando vai iniciar a prescrição intercorrente? Quando o execuente deixa de cumprir determinação judicial, aonde? No curso da execução. Todas essas informações eu tenho no comando da questão. Parágrafo segundo. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício, de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Então, se for uma prescrição intercorrente, ela pode ser declarada de ofício, de ofício pelo juízo, ou a requerimento, diferente das demais prescrições. Gostaria de falar assim, diferente da prescrição em geral, que essa tem que ter a provocação e não pode ser de ofício, como ocorre no processo civil. Mas aqui na intercorrente específica, ela pode sim ser declarada de ofício. Está vendo? Conhecer o examinador é uma estratégia valiosíssima para você, que vai encarar agora o exame de ordem e que vai garantir seis pontos em direito de trabalho, cinco pontos em direito processual do trabalho e garantir os onze pontos. O nosso chamado, os papo das onze, como eu tenho lá no meu Instagram, no arroba próprio Renzete. Essa é a ideia. Você vai tranquilamente conseguir esses onze pontos e já vai caminhar, já vai passear para a segunda fase. Se for a segunda fase em trabalho, me permita ser o seu treinador, ser o seu mentor e te entregar o maior objeto de desejo que você tem, que é essa vermelhinha. Não medirei esforços para entregar a sua. A minha está aqui. A próxima é a sua. Vou deixar para vocês uma sugestão biográfica do forno, quentinha, atualizadíssima, seguindo todo o edital do exame de ordem, com muita teoria, muitos gráficos, muitas questões. É o nosso livro, meio do professor Renato Saraiva, Direito e Processo do Trabalho, da editora Juspódio, que está na vigésima terceira edição, pré-lançamento, com super desconto. Corre lá. Tudo o que você precisa para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem está aí nesse livro único. E tem que ter dois, não. Esse livro único com Direito e Processo do Trabalho, que eu vou deixar, obviamente, o QR Code. Mira aí a câmera do seu celular. Você vai entrar direto na página de vendas. Já vai aproveitar esse mega desconto. Vou deixar também, é claro, você precisa dela, da sua CLT. A CLT completar, ler a letra da lei é indispensável nesse momento. Essa é a única que completa mesmo, com toda a legislação do enfrentamento da pandemia, do novo coronavírus, com a Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo, basicamente, tudo o que pediu o examinador. Perdão, tudo o que pediu, é, o examinador não deixou de ser no edital do exame de ordem. 27ª edição, também da editora JusPodio. E deixo, óbvio, o QR Code também, para você já entrar diretaço lá na página de vendas da editora JusPodio. Fica a dica para vocês aí desses dois livros, essas duas obras, que você precisa, sim, para a sua preparação no exame de ordem. É isso. Gostou? Dá aquele like, se inscreve, ativa o sininho aqui no nosso canal do YouTube. Escreve, comenta o que você achou dessa questão, o que você acha do tema de pregestão intercorrente, qual é a sua dúvida, qual é a sugestão para os outros vídeos. Enfim, vamos juntos, seguir juntos, até o final, até você pegar nessa carteira. Conta sempre comigo, bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!